Seja bem-vindo a mais uma revisão. Dessa vez vamos falar do rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis. Um assunto importante, tem que ter ido cada vez mais em prova. E nós vamos focar aqui nas indicações de rastreio para o Sistema Único de Saúde. Lembrando que rastrear é prevenção. A gente fala em rastreio quando a gente quer se referir a detecção precoce de doenças e isso faz parte da prevenção secundária. Entretanto, pode-se pensar que, poxa, se rastrear é prevenir, quanto mais rastreio eu fizer, eu estou prevenindo mais e, consequentemente, eu estou beneficiando mais a população que eu quero rastrear. Essa ideia de que rastrear, usar exames complementares cada vez mais para se buscar precocemente o maior número possível de doenças e que isso é benéfico para a população, isso já caiu por terra há bastante tempo. A medicina baseada em evidência mostrou para a gente que, não necessariamente, detecção precoce ou rastreamento de doenças é algo que sempre vai ser benéfico. Então, se a gente tem um pensamento atualizado, baseado em estudos recentes, nós vamos perceber que, muitas vezes, fazer diagnóstico é fazer o que nós chamamos de sobrediagnóstico. E o sobrediagnóstico, diferentemente do diagnóstico, ele não é benéfico. Por que não é benéfico? E aí, eu queria mostrar para vocês esse gráfico que fala de uma doença específica, mas que a gente vai extrapolar ele para diversas doenças, porque ele é muito didático, inclusive é um gráfico que já caiu em várias bancas, que mostra aqui um aumento de incidência de uma doença. E esse aumento de incidência aconteceu porque houve um aumento de diagnósticos dessas doenças, por meio de programas de rastreamento, por meio de barateamento, de técnicas diagnósticas, etc. O importante é, esse coeficiente de incidência que subiu, ele é decorrente do aumento de diagnóstico das doenças. Nós poderíamos pensar que, ora, se estamos diagnosticando mais, a gente vai conseguir reduzir a mortalidade dessa doença, porque a gente vai poder tratar mais. Entretanto, o impacto desse aumento de diagnóstico aqui foi, na verdade, uma manutenção da taxa de mortalidade. Ou seja, fazer mais diagnóstico, nesse caso aqui, não se repercutiu na diminuição da morbimortalidade. Especificamente, a mortalidade continua a mesma. Ora, não houve benefício e muito possível que tenha havido mais malefício. Por quê? Ao diagnosticar mais, nós vamos submeter as pessoas não só a um impacto psíquico, saber que tem uma doença, principalmente se a doença for mais grave, como nós vamos submeter essa pessoa a maior número de procedimentos invasivos, exames complementares. Então, eu aumento o custo do sistema de saúde, eu aumento o sofrimento da pessoa, muitas vezes fazendo, lesando essa pessoa, levando efeitos colaterais indesejados, sem reduzir a morbimortalidade desse paciente. Então, para diversas doenças, se percebeu, com base em estudos prospectivos, estudos de alto nível de evidência, que aumentar o diagnóstico não significava necessariamente aumentar, melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida dessa pessoa. E por isso que se passou a falar nesse conceito de sobre-diagnóstico. Então, eu faço o diagnóstico quando esse diagnóstico leva a uma melhora do desfecho de morbimortalidade. Só que eu faço sobre-diagnóstico, e eu não quero fazer sobre-diagnóstico, pelo princípio de não-maleficência, quando esse diagnóstico não vai alterar o desfecho desse paciente. Pelo contrário, pode até levar à piora do desfecho de morbimortalidade. Então, a gente quer, com rastreio, fazer um rastreio baseado em evidências, para se fazer diagnóstico e não sobre-diagnóstico. Ou seja, para fazer um rastreio que esteja baseado na ideia de aumentar a prevenção quaternária, que é diminuir o sobre-diagnóstico, diminuir as heterogenias decorrentes de exames mal indicados. E é com base nisso que essas evidências foram sistematizadas pelo Ministério da Saúde. Isso foi proposto em 2010, na forma de um caderno de atenção primária, todo um programa de rastreamento organizado pelo SUS. Organizado em que sentido? No sentido de que há diretrizes baseadas em evidências, há uma população universal a ser feito determinados rastreios, e isso é preconizado como política pública para todos. É diferente de se fazer rastreio oportunístico, que ele é muito pouco custo efetivo. O rastreio oportunístico é aquele que não é baseado em programas universais de saúde, em diretrizes que são amplamente discutidas, baseadas em evidências e implementadas por políticas públicas. Não. Rastreio oportunístico é aquele que é feito quando uma paciente vem no consultório, o paciente vem ao consultório e o médico, de maneira oportuna, porque a paciente está ali diante dele, propõe um determinado rastreio para essa pessoa. Então, é um rastreio que é muito restrito a pessoas que já procuram o sistema de saúde. A chance de detectar uma doença precocemente e de maneira adequada é muito menor. Então, o rastreio oportunístico não é recomendado pelo caderno de atenção primária e ele não é exercido e implementado no Brasil. E quais são os programas de rastreio organizado que nós temos? Vamos lá. Vamos começar. O primeiro deles é o rastreamento de hipertensão arterial sistêmica. A norma mais atualizada que nós temos até o momento sobre esse rastreio é a linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica. É uma linha de cuidado para a atenção primária de 2021 e lá está escrito em diálogo, isso aqui corresponde a uma recomendação equivalente ao que está lá no caderno de atenção primária de 2010, que é a recomendação de fazer o rastreamento por meio de aferição de pressão arterial de todo adulto a partir de 18 anos de idade, que vai no posto de saúde por qualquer motivo, tá? E que se verifica que esse paciente não tem a pressão aferida nos últimos dois anos, tá? Então, o paciente foi lá, tem a partir de 18 anos de idade. Sabe-se que não fez aferição nos últimos dois anos, então é feito o rastreamento por meio da aferição. E qualquer pessoa da equipe multidisciplinar, não apenas o médico, pode fazer, deve fazer esse rastreio nesse paciente. Tudo bem? Vamos lá. A segunda recomendação é o rastreamento de dislepidemia. Isso está lá no caderno de atenção primária. Olha, eu confesso que o caderno de 2010, eu falei isso na aula, vou repetir aqui na revisão, é necessário estar sendo atualizado, porque só algumas recomendações de rastreio que foram atualizadas em outras normas, é necessário a gente ter um novo documento que trate do rastreio de maneira geral atualizado para o nosso SUS, tá? Mas, de qualquer forma, está lá de 2010, isso pode cair em prova, cair em prova recente, tá? O pedido de informações para você que vai fazer prova de como é que é preconizado o rastreio de dislepidemia no SUS, e a resposta é essa aqui. Rastreamento, ele é recomendado em grau A para homens a partir de 35 anos de idade, tá? E a partir de 20 anos, se houver alto risco para doença arterial coronariana. Isso aqui é em grau B, tá? De recomendação. E para mulheres, a partir de 20 anos, se houver alto risco para DAC. Então, para mulheres, só é recomendado o rastreio de dislepidemia se houver alto risco para DAC a partir dos 20 anos de idade. Professor, mas aqui tem aqui, 45 anos ou mais, se alto risco para DAC é grau A, e a partir de 20 anos, grau B. O grau A e o grau B, ambos são graus de recomendação. Então, veja que esse grau B, essa recomendação aqui, grau B, ela aglutina o que está aqui, né? É porque ela fala de 20 a 45 anos. A partir de 45 anos, a gente faz como grau A. De 20 a 45 anos, a gente faz como grau B. Ambos são recomendados. Então, de maneira geral, eu posso resumir isso aqui, dizendo que a recomendação, a partir de 20 anos de idade, apenas se alto risco para doença arterial coronariana. Tudo bem? Então, homem, a partir de 20 anos, se alto risco. A partir de 35 anos, se não tiver alto risco. E mulheres, apenas se tiver alto risco para DAC, a partir dos 20 anos de idade. Essa é a recomendação do SUS para rastreamento de sleepidemia. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. O nosso rastreamento para diabetes méritos. Existe um caderno específico, tá? De 2013, caderno de atenção básica de 2013, que atualiza o que estava preconizado lá no caderno de atenção primária de 2010. Lá no caderno de atenção primária de 2010, havia a preconização apenas de fazer rastreio para diabetes méritos se fosse um adulto com uma PA superior a 135 por 80. Veja, muito restrito, né? Esse rastreamento para diabetes méritos. E aí, o caderno de 2013 atualiza e traz como critério para rastreamento em adultos assintomáticos a idade a partir de 45 anos, certo? Ou um risco cardiovascular moderado, certo? Ou excesso de peso, que é descrito aqui como IMC a mais do que 25, tá? Associado a pelo menos um dos seguintes fatores de risco, tá? E os fatores de risco são história de pai ou mãe com diabetes, hipertensão arterial, história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 quilos, deslipidemia, caracterizada por hipertegliceridemia ou HDL baixo, tá? Um exame prévio de HB glicada alterada ou tolerância diminuindo a glicose ou ainda glicemia de jejum alterada, obesidade severa ou acantose nígricans, e a gente sabe que a acantose nígricans, que é essa condição clínica associada à resistência à insulina, né? E que é essa coloração, essa pigmentação, essa hiperpigmentação em peles, normalmente em região de dobras, tá? Então, a obesidade severa ou a presença de acantose nígricans é considerado um fator de risco para fins de critério de rastreamento, a síndrome do ovário policístico, história familiar de doença cardiovascular ou sedentarismo, no caso, inatividade física, tá? Então, isso aqui é o que está lá no caderno de 2013 para rastreamento de diabetes médicos. Nós tivemos uma alteração, uma atualização recente com o protocolo clínico de artigos terapêuticos de 2020 que atualizou, retirou como sendo um dos requisitos a ideia de risco cardiovascular moderado e substituiu alguns fatores de risco acrescentando esse aqui, ó. outras condições clínicas associadas à resistência à insulina, tá? E aqui, nessas outras condições clínicas associadas à resistência à insulina, ele inclui aqueles, alguns fatores de risco que estavam isolados aqui, tá? Por isso que houve essa substituição, tá? Aqui a gente tem a obesidade severa como fator de risco isolado, síndrome do ovário micropolicístico, isso aqui foi agrupado nessa nova fator de risco chamado condições clínicas associadas à resistência à insulina, tá? Tá aqui a obesidade, a cantose inigricante, a síndrome do ovário micropolicístico, hepatite C, periodontite, uso de T-azídicos, uso de corticoide, uso de psicóticos, e tem o et, etc. aí no meio, tá bom? É importante. Nesse mesmo ano do PCDT de 2020, houve a publicação da linha de cuidado para diabetes mellitus. E nessa linha de cuidado para diabetes mellitus, há alguns acréscimos. Então, além desse que foi acrescentado, tá? Pelo PCDT em 2020, existe o acréscimo de etnia, tá? Então é referido que etnia hispânica ou afrodescendente, negros e hispânicos, são por si só, são por si só um fator de risco para a doença, tá? E acrescenta também a presença de medicações hiperglicemiantes como fator de risco. Então, uso de terapia antirretroviral, antidepressivos, estatinas, beta-bloqueadores, contraceptivos exclusivos de progestógeno. Isso tá como medicamentos hiperglicemiantes que configuram um fator de risco para fins de rastreamento de diabetes mellitus. Então, se a pessoa apresenta sobrepeso, então IMC a partir de, acima de 25, tá? IMC maior do que 25 e tem um dos fatores de risco, incluindo as condições clínicas associadas à resistência insulínica, etnia hispânica ou negra e uso de medicamentos hiperglicemiantes como eu citei, tem indicação de fazer o rastreamento de quantidade para diabetes, tá bom? Isso ou a partir de 45 anos de idade e é universal para homens e para mulheres. Tudo bem? Essa condição é uma condição de rastreio que foi atualizada recentemente em 2020, tanto no PCDT, como eu estou apresentando, quanto na linha Cuidado para Diabetes Méritos, tá? Lembrando, a linha de Cuidado para Diabetes Méritos, ela recomenda o uso dessa avaliação de risco para diabetes méritos, que é uma espécie de triagem, de rastreio prévio de risco para diabetes, tá? Que se chama a FIM Find Risk Find Risk de finish, porque vem da Finlândia, finish diabetes risk score, tá? Então, o Find Risk é um conjunto de oito perguntas pontuadas que mostram para a gente o risco de desenvolvimento de diabetes, tá? E a linha de cuidado do Ministério da Saúde para diabetes recomenda a utilização massiva desse tipo de ferramenta da Find Risk para a identificação de risco para diabetes médicos, tá bom? Isso aqui é importante. Essas oito perguntas, esse questionário, ele pode ser aplicado indefinidamente e a qualquer idade, tudo bem? Vamos lá, entrando agora na área de neoplasias, quais são as recomendações do SUS para rastreio primeiro do CEAR de Cologne em reto, tá? Segundo o caderno de atenção primária, é recomendado rastreamento para câncer de coli reto, tá? E esse rastreamento pode ser feito com pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, com colonoscopia a cada 10 anos, o sigmoidoscopia a cada 5 anos, tá? Então aqui é de ano em ano, aqui de 10 em 10 anos, ou aqui de 5 em 5 anos, tá? Em todos os adultos entre 50 e 75 anos, tá? Isso aqui como recomendação grau A. Quando a gente vai para a partir de 76 anos, ou seja, fazer esse rastreamento, de rotina universal, entre 76 e 85 anos, o grau de recomendação, ele é C, certo? Então, não existe recomendação para fazer. Então, recomendação é quando é grau A ou quando é grau B, a grau de recomendação C é de não rastrear, tá bom? Isso aqui é importante. e a partir de 85 anos, o grau de recomendação é D, é contra o rastreio, tá? C e D são contra, né? O rastreio desses indivíduos nessas faixas etárias. Então, o que a gente tem aqui é essa recomendação de rastreio a partir de 50 anos de idade com um desses três exames de acordo com essa periodicidade. entretanto, isso vale a pena ser frisado porque a gente não sabe como esse assunto vai cair na prova, tá? Nesse mesmo caderno que recomenda com o grau de recomendação A o rastreio de câncer de colo de útero, de colo de reto, CA de colo em reto entre pacientes de 50 a 75 anos, esse mesmo documento ele traz a seguinte observação. Não se considera viável e custo-efetiva a implantação para rastreamento de câncer colo-retal no Brasil, tá? O que que esse documento quer dizer? Quer dizer que há recomendação de ser feito, tá? Mas não há sustentabilidade para que isso seja feito universalmente no Brasil por questões econômicas e de discussão de custo-efetividade. Por quê? Segundo o próprio documento, a pesquisa de sangue oculto nas fezes tem um valor para ativo positivo baixo, tá? Quando se faz esse exame tem 80% de falsos positivos para câncer, então a quantidade de pessoas que nós vamos fazer, que vão ter o sangue oculto nas fezes realizado, vai dar positivo, mas é um falto positivo para câncer, mas a pessoa vai ser recomendada para ser feita a colonoscopia, se a gente faz, portanto, esse sangue oculto nas fezes em toda a população, como está escrito ali, certo? A partir de 50 anos de idade até 75 anos de idade, se eu faço isso para toda a população, a quantidade de colonoscopias que serão realizadas e a quantidade de falsos positivos que eu vou encontrar no exame de sangue oculto nas fezes, faz com que esse rastreio seja inviável para ser feito pelo SUS atualmente, tá? E se discute o custo da efetividade disso, o custo da efetividade disso. Então, a gente tem uma situação dúbia, porque o Ministério da Saúde, ao mesmo tempo em que recomenda com grau A o rastreio, ele diz que a implementação desse rastreio não é viável atualmente, tá? E aí a gente tem que ver como que a prova vai questionar, tá? Se ele fala, está perguntando sobre a viabilidade de rastreio do ponto de vista de custo de efetividade econômico pelos PROSUS ou se existe ou não recomendação de rastreio. A recomendação existe, mas a implementação desse rastreio universal é que é considerado pouco e não sustentável, tá? Vamos lá. Rastreio de CR de próstata. O que é recomendado pelo Ministério de Saúde? Não fazer com base em evidências que demonstram que não é efetivo. Fazer rastreio de câncer de próstata é fazer sobre diagnóstico e atentar contra a prevenção quaternária. Então, o Ministério da Saúde recomenda não realizar em nenhuma faixa etária o Rastreio de Câncer de Próstata. Isso vai contra o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia que diz que o rastreio deve ser feito de 55 a 69 anos ou a partir de 45 anos se for negro ou tiver história familiar de câncer porque aí são fatores de risco. Entretanto, existem bancas que consideram que a resposta correta para esse tipo de rastreio mesmo quando se leva em consideração a não recomendação do Ministério da Saúde é que deve-se individualizar o rastreio e a decisão deve ser conjunta. O médico deve explicar o custo-benefício de se fazer o rastreio com base nas novas evidências científicas. E algo que é consensual de qualquer forma é que não deve ser feito o rastreio se a sobrevida do paciente for menor do que 10 anos ou se a idade do paciente for maior do que 70 anos. então a gente precisa saber o Ministério da Saúde recomenda não ser feito entretanto algumas bancas aceitam como resposta que haja a individualização e decisão conjunta para rastreio desse câncer no SUS mesmo atentando contra o que está determinado pelo próprio Ministério da Saúde mas é importante o aluno saber que algumas bancas podem cobrar a necessidade de individualização e tomada de decisão conjunta. O que nós temos hoje isso é um documento recente do Inca é que o PSA e o toque retal são exames inadequados para o rastreamento PSA e toque retal são exames inadequados para o rastreamento de câncer de próstata segundo o Inca documento recente de 2021. Vamos seguir? Câncer de pulmão qual é a recomendação do SUS com base no que está escrito pelo Inca e pelo Ministério da Saúde é não há recomendação de rastreio não se deve fazer não é custo efetivo falta ter mais evidências de que fazer o câncer de pulmão o rastreio de câncer de pulmão é fazer de fato diagnóstico fazer rastreamento adequado e não fazer sobre diagnóstico até o momento o que se tem é que o Inca e o Ministério da Saúde não recomenda um rastreio de câncer de pulmão isso é importante que o aluno saiba vamos lá câncer de mama como é que estão as recomendações do SUS risco habitual para câncer de mama exige o rastreio a partir dos 50 anos de idade até 69 anos de maneira bienal com mamografia mamografia é o exame de rastreio para câncer de mama se o risco for elevado a gente antecipa para os 35 anos e faz de maneira anual essa mamografia quais são as condições que elevam o risco para câncer de mama segundo os protocolos do SUS olha um parente de primeiro grau com câncer de mama com menos de 50 anos de idade câncer de mama em homem história prévia de câncer de mama a presença de câncer de ovário uma predisposição hereditária conhecida para o câncer de mama ou mulheres que têm um diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia laboral princípio então a gente tem essas seis condições aqui que eu destaco que são fatores de risco para o câncer de mama segundo o Ministério da Saúde que fazem com que a mulher ela deva antecipar de 50 para 35 anos e realizar não mais bienalmente mas anualmente a mamografia lembrando o traçom não é exame de rasteiro de câncer de mama é o traçom é um exame auxiliar a mamografia é o exame preconizado pelo SUS bom ok e vamos falar agora do rasteio de câncer de colo de útero é feito com o citopatológico a partir dos 25 anos de idade desde que a pessoa tenha atividade sexual relatada no momento ou tenha história de já ter iniciado a atividade sexual mesmo que não tenha não seja ativa no momento e os dois primeiros exames eles são anuais e se negativos os dois primeiros exames a cada três anos devem ser realizados os próximos é feito a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos de idade e só devemos interromper o rasteio de câncer de colo de útero quando dois exames negativos nos últimos cinco anos tiverem sido feitos tá então essa essa é a recomendação vamos sintetizar tá de maneira geral lembrando a vocês que rastreio quando nós falamos em termos de políticas públicas rastreio diz respeito a detectar câncer ou doenças crônicas não transmissíveis em pessoas assintomáticas tá e a detecção precoce ou diagnóstico precoce é em pessoas que são sintomáticas então a gente tem essa distinção conceitual entre diagnóstico precoce e rastreio segundo as normas do do ministério da saúde tá bom e quais são as recomendações então e o sumário das recomendações para diagnóstico precoce de rastreamento bem sobre rastreamento a gente só deve fazer rastreamento segundo o SUS de três neoplasias mama colo de útero e colo em reto lembrando que no caso do rastreio de colo em reto a gente tem aquela aquela aquele reconhecimento de que não é viável a implementação desse rastreio universal mas o rastreio é recomendado tá bom enquanto diagnóstico precoce deve ser feito de maneira generalizada com exceção para câncer de pulmão e para esôfago o que que o documento quer dizer quando ele afirma isso isso é um gráfico obtido do documento do ministério da saúde tá ele tá dizendo que não há evidências de que o diagnóstico precoce de câncer de pulmão e de esôfago levam a melhora de 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 mortalidade né ou melhoram os desfechos de mortalidade tá pelo contrário evidências que mostram que pode piorar e portanto não está recomendado certo como política pública tá esse aqui é o nosso resumo para terminar nossos slides vale a pena a gente recordar alguns rastreios indicações de rastreios de fatores de risco tá para doenças crônicas não transmissíveis tá com relação ao tabagismo que é o fator isolado que está mais associado tá a a o fator de risco isolado que está mais associado a causa de doenças crônicas não transmissíveis sejam doenças cardiovasculares ou neoplasias e portanto atuar no fator de risco do tabagismo é é uma política pública de melhor custo-benefício para a saúde pública que existe atualmente certo isso já foi inclusive objeto de questão de prova tá nós temos como grau de recomendação a o rastreamento em todos os adultos incluindo as gestantes como é que é feito esse rastreamento como é que é feita essa a a abordagem da do fator de risco tabagismo é fazendo os cinco passos tá que é perguntar sobre se usa ou não tabaco dois aconselhar abandonar o tabagismo por meio de uma mensagem clara e personalizada três avaliar a disposição do paciente para parar de fumar ou seja ver o grau motivacional para a mudança de hábito dele quatro colocar-se à disposição para ajudar esse paciente a parar de fumar e cinco criar condições para que o paciente retorne e dê seguimento a essa tentativa de mudança do estilo de vida tá isso aqui é muito importante rapidamente em poucos minutos o médico ele pode fazer esse rastreamento isso é grau A de recomendação e o benefício para a saúde pública vai ser muito bom tá seguindo a abordagem breve dos cinco passos ou a abordagem dos cinco A's tá lembrando que a gente tem também a recomendação dessa vez grau B para fazer o rastreamento para uso inadequado de álcool em adultos uso abusivo de álcool em adultos inclusive mulher grávida então grau A rastreio de tabagismo grau B rastreio de uso abusivo de álcool e o teste mais usado na atenção primária saúde é o CAGE tá que é constituído de quatro perguntas que rapidamente também o médico pode fazer que é você já sentiu a necessidade de parar de beber você já se sentiu chateado por críticas que os outros fazem pelo seu modo de beber você já se sentiu culpado sobre o seu jeito de beber você já teve que beber para iniciar o dia e firmar o pulso certo se a pessoa responde sim a uma dessas perguntas deve ser colocado à disposição serviços de saúde para que essa pessoa pare de beber pare de abusar com o uso de álcool pare de abusar do consumo de álcool então a abordagem é através do CAGE com as quatro perguntas grau de recomendação B em todos os adultos inclusive mulheres grátis tá e fechando a tríade de rastreamento de fatores de risco nós temos um rastreamento de obesidade grau de recomendação B e deve ser implementado em todas as crianças e adultos maiores de seis anos certo com a oferta de intervenções de aconselhamento e mudança de comportamento para sustentar a perda de peso tá por meio do cálculo de INC deve ser feito esse rastreamento a partir dos seis anos de idade para todas as pessoas grau de recomendação B previna-se fique com a gente e gabarite as questões de medicina preventiva com Eu Médico Residente